Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo no canal E hoje vamos trazer Atras galera, um dos jogos aí que eu tava ansioso pra estar trazendo Dos produtores de Ark Survival Evolved, um sistema totalmente diferenciado de jogo, tá? Estamos aqui nesse local aqui, não sei se vai dar pra gente tá vendo, cara, porque é bem complicado aqui o sistema aqui, ó Não dá pra dar zoom, não dá pra fazer nada, mas eu tô nesse local aqui no mapa, tá? E mano, é o seguinte, o jogo tá top, mano, vale a pena outra coisa, a gente tem o Zé Ruela aqui Eu não quero conversar contigo não, sai fora, velho, sai voado, mano Bom, vou mostrar primeiramente o inventário pra vocês, o sistema do inventário é a mesma coisa Você aumenta a estamina, aumenta a fortitude, aumenta a inteligência, oxigênio, peso, dentre outras coisas, tá? E cada coisa que você aumenta, melhora pra você em alguma porcentagem, né? No caso aqui vai dar estamina, vai dar ponto 6, não, 6.0 de estamina a mais, né? No caso eu vou colocar um pouquinho de inteligência Já liberei algumas coisas aqui, vocês podem ver, ó Tô level 4, né? Level baixíssimo ainda Creio Recruit, no caso pra gente recrutar algumas pessoas aqui Só que eu preciso de moedas, tá vendo aqui, ó Gold Coins, precisamos de Gold Coins pra tá fazendo isso daí Deixa eu ver aqui, ó, temos Skill Company, no caso seria a nossa coisa, né? No caso aqui, posso tá colocando aqui, ó Metralheiros, né? Metralheiros Criei Mesma coisa do Ark, tá? Tummy Group No caso, os grupos a gente pode tá mudando aquele sistema do Ark, se vocês já conhecem Atlas, o mapa, onde a gente está Vamos ver aqui Estamos nessa localização E o cara tá batendo em mim Vai merda, rapaz, vai bater no seu pai, seu vagabundo Deixa eu ver aqui, aqui não tem mais nada Aqui é pra gente tá pegando os barcos, tá? Ah lá, Goto Port and John into Water Ah, vai cagar, velho, vai merda Cara tonto Bom, deixa eu ver o que nós temos mais aqui Temos o ferreiro Vamos ver aqui Tem um cara aqui que ele vende roupas Olha, dá uma olhada aqui pra vocês verem Ele vende roupa Dá pra você tá comprando Mas é sempre com esse Gold Coins, né? Esse Gold Coins eu não sei se a gente consegue tá fabricando ele Ou se a gente consegue tá liberando Sei lá Liberei mais alguns itens aqui Vamos liberando, cara Vamos liberando aqui Pronto Liberei mais alguns itens aqui Bom, vamos lá Opa, peraí Vou mostrar as roupas, galera Roupas pra vocês aqui verem Vamos ver, galera Ele tem roupas, né? Pra gente tá pegando Que no caso você... É como se fosse a... Aquelas... Skins que a gente tem No Ark, né? Chip Figures Que isso daqui também são Alguns itens que a gente Utilizáveis e craftáveis Depois ele fica aqui como se fosse Um sistema pra gente tá craftando Olha que legal Quanta coisa a gente já liberou aqui Liberamos tesouros Liberamos algumas roupas e tal Armadura e tal Entre outras coisas Bom Agora A gente vai tentar ver Se a gente consegue um barco aqui Pra tá procurando um lugar pra ir Já tá procurando um barco Você vai vir aqui Nesse cara aqui Esse cara aqui tá Querendo bater em todo mundo West-Sul Vamos pro Aro-Sul Vamos ver aqui Como é que funciona E agora? Consegui um barco? Não? Aqui já é outro lugar, mano? Meu norte Ah, galera Isso aqui Isso aqui basicamente Você vai para os lugares Onde deve ir aqui Não sei Em outros cais desse Tem vários cais Deixa eu ver aqui O mapa São vários lugares Eu vim para Onde tem o sul Norte E assim por diante Então isso aí é bacana Porque a gente consegue Fazer vários esquemas Agora Sim Aqui é o sistema De pegar o barco Você vem e fala Com esse tiozinho Acesse shop Para estar comprando Você vai precisar De fibra Couro E madeira Para estar fazendo O barco Para estar fazendo O barco Vai precisar De todos esses itos Couro Fibra E madeira Então basicamente Seria o local Ideal Para a gente Estar começando A nossa jornada Para estar fazendo O barco Porque se a gente Não fazer o barco Galera Não, não, não Sai daí Se a gente não Fizer o barco A gente não vai conseguir Andar em nenhum lugar Então o que a gente Vai ter que fazer Vamos ter que farmar Eu não entrei aqui Nesse local O que tem aqui De diferente Ah, tá Aqui é aquele Localzinho básico Bom Já que a gente Precisa farmar Precisa ir atrás De itens A gente vai precisar De couro Vamos precisar De outros itens E os caras Estão atacando Nada mais Nada menos Do que outros Bichos aí Então a gente Vai ter que farmar Por aqui mesmo Bom, vamos lá Primeiramente A gente precisa Fazer uma picareta Para estar conseguindo Alguma coisa Pegar algumas frutinhas Aqui também Vamos dar uma olhada Aqui Eu preciso de Pedra Ver se tem alguma pedra Que pegável Aqui, mano Porque tem pedra aqui Que a gente não consegue pegar Coisa que eu acho Ridícula, né Eu acho que eles deveriam Fibers Ó, temos fibers Aqui, galera Conseguimos algumas fibras Então a gente vai precisar De fibra Fibra a gente já está Coletando Depois a gente vai precisar Fazer outras coisas Fibra vai ter bastante Com certeza Todos os itens A gente vai ter aqui Né Então vamos lá Bom Já estou pegando Bastante coisa Aqui Vamos ver Quanto assim a gente pegou Nem lembro Ah, 16 fibras Ainda Acho que não vai dar Não, cara Vamos ver Se a gente acha Pedra Mano Tá, tartaruga Vai ser fácil Matar Eu acho Só que a gente Precisa de pedra A pedra deve ter aqui Cara Se eu não estou enganado Se eu não estou enganado Não É para ter aqui Algumas pedras Aqui Por que eu preciso de pedra Pessoal Preciso Ah, pedra Uma pedra Vamos ver Quanto que a gente Precisa para estar fazendo A picareta A picareta São de 6 pedras E 6 madeiras Então a gente precisa De 6 pedras E 6 madeiras Essa pedra é pegável Ela tem que ser pegável Pega Pega Pega, cara Uh Mais uma Tem mais alguns bichos Eu preciso de pedra Fibra Um monte de coisa Por que? Para a gente Estar fazendo a picareta A gente fazendo a picareta A gente fica mais tranquilo Galera Tem pedra aqui Pelo chão A gente vai pegando Vamos pegando tudo Bom, eu não vou Estar finalizando tudo Fazendo o barco Tudo certinho Por que? Porque depois Que a gente Fazer tudo aqui Olha a musiquinha Semelhante ao ar Que quando está Amanhecendo Pedra Tem cavalo Como será que Domestica o cavalo Porque tem Outro sistema De domesticação Vai Vai mano Aparece a mãozinha Tem pedra Pra caramba Aqui Pedra Pedra Ah mano Estou curtindo Só preciso ir pegando Pedra Pegando pedra Vontade Tá ligado Mano Não, não, não Deixa eu pegar Essa pedra Não pega Tem algumas pedra Que eu não quero nem saber De pegar Ó Que coisa ridícula Cara Não pega Ah, pegou Pegou mais duas Pegar muita fibra Pegar muita pedra Pegar muito item Aqui galera Depois a gente Parte Pra Vamos lá Vamos lá Galera Agora E aí cavalinho Como é que seria Que eu dou mais Esse cavalo E mano Não, não, não Não vai dar com esse Vim não Só parei do seu lado Bom, agora nós vamos Atrás de madeira Badeira Badeira Vamos lá Vamos atrás de madeira Eu acho que a gente já tem o suficiente Pra tá fazendo todos os itens Pessoal Aqui galera Todo mundo de barco Fazendo seu barco Ajeitando as coisas Porque aqui é o início de tudo Né É o início De todo O mapa De tudo que você tem que fazer aqui E olha Fibra é mata Aqui mano Agora eu vou pegar Umas árvores aqui Ah madeira Cara Madeira Não é pra pegar tete Não É madeira Cara É madeira Madeira Mais madeira Mais madeira Cara Não Não tá pegando Madeira Vamos ver aqui Mais três madeiras Cara Mais duas Mais uma madeira Mais uma madeirinha Mais uma madeirinha Uma madeirinha Cara Caraca velho Não pega madeira Ah mano Aí sim Agora já dá pra gente fazer a picareta Vamos fazer a picareta Vamos fazer o machado O machado precisa de flint Flint é fácil A gente faz de boa Vamos ver aqui Ah lá Precisamos só de flint Galera Não pegou a picareta Ah pegou Agora nós estamos Montado Galera Vamos lá Vamos atrás de pedra Agora pra gente quebrar Vou fazer o flint Pegar o machado Aí depois a gente Agora o resto é É sossego mano Flint Ah lá Ah lá Só fazer o machado Isso aqui precisa de flint E wood Vamos fazer tudo O que a gente precisa Bom Vocês viram aí Que Quando se tem Ah cavalo Não tô com graça Contigo não mano Cavalo fugiu Sistema de craft Mesma coisa Do arco Pedra Flint Vamos pegar madeira Aqui agora Agora a gente pega Madeira à vontade Isso é de 80 madeira Então vamos pegando Aqui E fora que Os itens aqui Têm vida pra caramba Olha o tanto que eu tô batendo Aqui Consegui 30 madeira No arvore Não para Não cai Aí 33 madeiras Nessa arvinha Quer dizer Eu acho que Basicamente É um Um ótimo Um ótimo sistema De tá pegando Madeira No caso Já foi mais 30 Ali 60 Vai dar Vai dar sossegado Aí a gente tem que matar Algum bicho Pra tá conseguindo Coro É aí Que é O x da questão Pegamos mais madeira Aqui Vamos pegar mais aqui E a vida útil Dos itens Galera Vocês podem ver Que também é a mesma coisa Do ar Que demora bastante Também tem a situação De você desmaiar Também Tem que ir devagar Aí E a barrinha Laranja Azul Tudo Cada um Tem sua finalidade De vitamina No caso Essa daqui É a barrinha laranja Essa daqui É a barrinha amarela Essa aqui É a barrinha laranja Que tá aumentando Ali Não sei se vocês estão vendo Ali em cima Do xp No cantinho Embaixo Da facecam Tem umas barrinhas Coloridas Essas barrinhas Elas significam Cada vitamina Que você precisa Tá melhorando Tá ligado E cada frutinha Cada item Eu comi isso aqui Não Não pode ter comido isso aí Bom Vamos lá Agora eu preciso fazer Isso aqui A flint Pegar flint É fácil Pegar a picaretinha Aqui Na parte aqui Pega uma pedra Já era Flint Já faz algumas Daquelas Daquelas Coisa ali Tem um lagzinho Mano Vamos fazer Várias Tá pegando A picareta Ela tá pegando Mais madeira Ó Um metal Mano Caraca Mano O jogo Tá interessante Agora Lógico Estamos num local Né Safe Vamos ver Assim Um português Claro Porque Mano Você andando Por aí Tá foda Os lugares aí Tá cada Cada vez Mais complicado Vamos ver Quanto que dá pra fazer Dá pra fazer Seis Eu vou fazer As seis Vou fazer Uma fogueira Também Beleza Já temos Uma lança Aqui Vamos lá Vou pegar mais Flint aqui Vou pegar mais Item aqui Devagarzinho A gente vai se ajeitando Depois a gente só Partir Com arrebento Vamos lá Beleza Bom Não sei se é alguém Atacando Se é alguém Quebrando pedra É alguém Quebrando pedra Ali ó O que que eu tô Ah Tô gravitando A coisa ali Vamos lá Bom Tem alguém Quebrando pedra Alguém Quebrando um monte De coisa Aqui Vamos ver aqui Pegar madeira Pegar algumas madeiras Aqui pra gente Já ter alguma coisa Na reserva Não sei nem Quantas madeiras Eu usei Se aquela Deu 30 Essa aqui Vai dar 80 Vamos ver aqui O cara Socando Eu Se fosse PVP Mano Eu já tinha morrido Porque os caras Tão afim De bater Vamos ver aqui Bom Estou precisando De água Mano Agora Eu tenho que Achar água Quero saber Onde é que vai Ter água Nesse lugar Mano Isso que vai ser Complicado Mano Eu só Comer um pouquinho De frutinha Só pra dar Aquela ajeitada Mano Essa daqui Não vai ajeitar Muito Minha fome Não Eu não posso Comer muito Também Que eu passo mal Tá ligado Então tem que Ficar meio atento Ah mano Onde é que tem Água Aqui Velho Olha lá Estou passando mal Por quê Porque eu comi Demais Tá ligado Olha outra Aqui Pra mim Olha lá Mano Estou comendo Os bagulho Aqui Estou ficando Um vertigem Velho Tem uma placa Ali escrito Água Preciso Preciso De água Mano Sai Esse bagulho Da minha tela Caramba Mano Agora lascou Tudo Eu estou Num lugar Safe E estou Lascado Nem sei Onde é que tem Water Vamos ver Aqui Sai da minha frente Cara Alguém me responda Onde é que tem Água Mano Olha só Minha vida Vou morrer Ah já Quebrou o osso Velho Bom galera Até aqui É complicado Mano Até aqui Tá complicado Mano Até aqui Tá complicado Mano Bom galera Vou estar Finalizando o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Vou tentar Morrer em algum Lugarzinho Aqui Escondido Tentar morrer Aqui Pelo menos Ninguém me vê Aí eu fico Tranquilo Mas espero que vocês Tenham gostado Não se esquece De deixar o like Favorito Se inscrever No canal Tiberna Tamo junto É nóis Tiberna Tiberna